olhando aqui do lado aqui pessoal é só para lembrar vocês tá bom continua que o mesmo esqueminha aqui da que eu tô olhando aqui lembrando que eu não faço roteiro tá eu não uso roteiro vou é como se fosse uma conversa de amigos aí mesmo a gente vai lembrando as coisas vai falando na hora então aqui nós temos o que nós temos então a entrada para você fazer o upload o download das imagens né é das imagens que você já captura o seu drone então então um conector tipo usb mini usb nós temos aqui um cartão de memória tá bom esse cartão de memória aqui pessoal antes era 64 gigas máximo né 64 gigas de máxima capacidade máxima agora aumentou para 256 gigas tá o que agora é realmente assim é para você colocar coisa aqui e esquecer né e é porque realmente é muita muita coisa somado que agora pessoal o filme x8 ele o 2020 ele agora usa um novo codec para poder fazer a as imagens tá agora tá ele antigamente era o h264 agora é um hivc265 é um novo codec muito mais consegue guardar muito mais informações e de menos espaço tá bom então assim agora é para esquecer mesmo pessoal realmente tem imagens aqui que eu gravei assim que eu recebi o drone e nem preciso tirar vocês estão vendo esse botãozinho aqui pessoal esse aqui é aquele famoso famigerado botão rc wi-fi então tá em rc wi-fi tudo que o pessoal falar que vocês ouvirem aí que isso aqui é é a função nova ainda não está disponível tá certo a firma ainda não fez a atualização de firma o reador já está aqui instalado não ninguém sabe para que que é esse botão vamos falar assim ah esse é fcc o outro é ce não tem nada a ver tá isso aqui eu mandei um e-mail para firme perguntei para firme ainda não está disponível tá bom beleza então pessoal e esse botãozinho aqui aqui que estou vendo aqui no cantinho é o botão de reset tá deu uma pane assim total no drone né não tá respondendo se eu quero tenta aqui através desse botãozinho aqui ó de reset tá bom então é isso pessoal beleza ó já já estava meio compridinho mas aqui na coluna a gente fala bastante mesmo porque é para você fazer a sua melhor compra né você o melhor você comprar com mais digamos assim sabendo exatamente aquilo que você está comprando tá bom falta falar o que falta falar também do nosso glorioso gimbal tá eu vou apenas deixar aqui para vocês pessoal as diferenças né do gimbal tá ou melhor das imagens a qualidade das imagens lembrando que esse drone aqui ele não tem o objetivo de quem compra esse drone pessoal não é fazer imagens cinematográficas para fazer produção de para grandes produções não quem compra esse drone aqui sou eu você né você que está interessado em comprar um drone que faz imagens muito bonitas em 4k somos nós não é agora esses caras que fazem imagens incríveis né que precisa assim tipo só eles consegue editar imagens em 4k esses caras realmente eles ficam pegando pelo em ovo né eles pegam assim né eles precisam né eles trabalham com isso eles precisam disso né eles pegam a imagem dá um zoom na imagem para ver qual é os pixels etc a gente esse tipo de não esse aqui não é o drone para essa galera tá o drone para essa galera somos nós mesmos né consumidores finais certo ou então você que é um fotógrafo tal precisa de um drone para vamos dizer assim auxiliar o seu trabalho na na suas imagens lá no seu nos seus imagens que você faz esse aqui pode ser uma opção bacana inicial para você tá certo o gimbal continua a mesma coisa em relação a aos pontos fixação e aqui vai mais uma outra coisa também que é uma diferença que eu notei tá pessoal é esse não tem na verdade não foi uma diferença é uma coisa que acontece acontece não acontecia no meu 2018 continua aqui em 2019 gimbal desnivelado tá bom o que acontece no famoso gimbal desnivelado você só vai ver essa essa esse esse não nivelamento do gimbal se você assim vai ajudar né se você ativar as grid lines no aplicativo tá se você ativar essas grid lines você consegue ver nitidamente que o o o o o o horizonte por exemplo tá voando assim o horizonte e também o torto assim tá ou para direita ou para a esquerda né um pouquinho para a esquerda mais alto porque acontece isso tá bom e como resolver isso caso aconteça com você né isso não acontece com todo mundo tá acontece comigo porque o é o seguinte pessoal eu costumo guardar meu drone não assim na caixa e ele fica nessa posição não ele fica de lado tá então eu pego aqui a caixa eu deixo a caixa assim ó em pé guarda em caixa em pé por eu guardar a caixa em pé pessoal é e aí eu fico assim tipo uma duas semanas sem voar vocês estão vendo aqui ó os dumpers por eles não está alinhados acaba fazendo com que ele com você na no seu primeiro acionamento você coloque o drone no chão acione o se ligue ele ele estabiliza aí conforme ele vai estabilizando vai esquentando então ele vai ele vai ficando assim nessa posição ele ele já já nivelou aí daqui a pouco os os dumpers que sustentam o gimbal eles começam a voltar para o lugar deles só que o drone já tava o limbo já tava nivelado aí é por isso que você vê que ele fica assim ó tá se você for igual a mim que guarda o drone em pé né a caixa em pé isso pode acontecer como é que eu resolvo isso simples eu desligo o drone e ligo novamente e aí o esse movimento do gimbal inicial quando você inicializa o o drone né deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem ó esse movimento inicial aqui ó acaba fazendo o que com que o gimbal mexa os dumpers se ajustem e acaba o problema beleza então pessoal mais informação aqui que você ou você vê apenas aqui na coluna do ano aliás pessoal já se inscreveu já deixou um like também por favor tá pessoal tá colaborar aqui com a gente que isso aqui dá muito trabalho fazer tá bom outra coisa também que assim se você comprar esse drone compre ele eu já falei outros vídeos vários outros vídeos compre ele consciente de que altura do gimbal pro solo é muito baixa tá mesmo o drone estando aberto tá bom o drone estando aberto o gimbal né ele fica muito próximo do chão tá bom então na hora que você for for pousar o drone procure sempre erguer lá no via o botão de scroll né ergui aqui para que o drone o gimbal fique mais alto tá bom não esquece tá para evitar de qualquer pedrinha riscar a sua a sua lente beleza então esse é um realmente é uma eu até considero uma falha de projeto né que quando você dobra o drone você deixa o drone no chão assim por exemplo o gimbal ele chega a tocar o chão isso não é bom tá bom então comprando durante você já tá ciente disso aí mas nada como um cuidado você tendo cuidado tá bom pessoal isso aí é facilmente você consegue resolver facilmente tá bom o o